O centro da cidade, a Câmara Municipal, a Câmara de Rondos de Rondos de Cariadores. O centro da cidade está toda a próxima praia. Sempre paralelo, praticamente. Comandante de pescadores. Comandante de pescadores. Eu sou o guia de turismo Saulo Roberto, estou hoje no município de São José da Coroa Grande, exatamente na Praça da Matriz, de frente à capela, a igreja de São José da Coroa Grande. Para visitarem São José da Coroa Grande, vocês precisam vir ao Engenho Mourinho, que faz parte da nossa rota turística, um engenho histórico, cultural, fez parte da história do estado de Pernambuco. Pessoal, estamos aqui no Engenho Mourinho, que essa preciosidade do município de São José da Coroa Grande, fundado no século XVIII pelo Barão de Gindaí, essa propriedade que foi uma das mais importantes do estado, talvez uma das mais importantes do Nordeste, na produção da cana de açúcar no período da montagem, que boa parte da sociedade açucareira daquele período tinha por base o tripé, que era a casa grande, a capela e o engenho, onde se produzia o açúcar. Esse lago aqui, ele faz parte da nascente do riacho, que dá nome ao Engenho, que é o Engenho Mourinho. Ele é um dos afluentes do riacho Meireles. Estamos aqui na Pedra Grande, mais um atrativo turístico de São José da Coroa Grande. A Pedra Grande está no distrito de Vázia do UNA. Daqui nós temos uma visão panorâmica. Em São José da Coroa Grande, você precisa conhecer a Pedra Grande, que é uma das atrações turísticas daqui do nosso município. Se você vir a São José e não conhecer a Pedra Grande, todo esse visual, o oceano Atlântico, o encontro do rio UNA com o mar, você não vai poder dizer que veio a São José, nem ao litoral sul de Pernambuco. Aqui estamos na praia fluvial, que é a praia do Porto dos Homens, localizada no distrito de Vázia do UNA, pertencente a São José da Coroa Grande. E aí? Opa. Vamos lá. Vamos lá.